Ei, ô, vida de gado, ô, ô, rei gado, ô, eu nasci no meu sertão do nordeste brasileiro Vivo na luta do carro E sempre passava indo e vindo por aqui, sempre E não parava pra ver quem era o Espírito Celeste Não é um crime, três anos, e indo e todo mês passava assim de frente, indo pra Tauá Você passava na terra lá onde eu nasci Qual, Arneróis? Aiwaba? Arneróis? O senhor nasceu em Arneróis? E veio quando pro pra... Eu só fiz nascer Nasci em Arneróis, meu pai era pra aqui do ar Aí, quando eu nasci, ele voltou pra Nova Rússia Porque a família nossa é toda Nova Rússia Aí fica Nova Rússia, Nova Rússia Aí, sucesso pra prazer Meu pai e minha mãe é toda prazer Mas aí, meu pai veio embora pra aqui em cinquenta, em quarenta e nove Mas, de contas, eu tô fazendo aqui na Induranda, vem aqui pertinho E aí, eu comecei a... Ele trabalhava com gado, com vaqueiro Ele era um vaqueiro, mas fazia os aviamentos dele e da vaqueirão Vizinho, que nessa época, que nem com vaqueiro, né? Uhum E aí, eu no pé dentro sempre, fui trabalhando Pra pegar boi não, só trabalhando, né? Ajudando a fazer as questões dele Ele ia fazer uma célula, eu ajudava Ia fazer um jibão, eu ajudava Chapéu, sapato E aí, eu me criei dentro da oficina Nessa arte? Nessa arte, depois, quando foi em setenta, não sei, cinquenta e nove Cinquenta e nove, sessenta, sessenta, sessenta Eu fui embora pra vir lá pro lado do sertão Mas eu já tava meio tarde, eu fiquei aqui Quando foi que o senhor, quando foi que o expedito celeiro Virou o expedito celeiro que todo mundo conhece? Qual foi o fato? Quem foi a personalidade? Qual foi a primeira aparição que o senhor fez Que fez do senhor ser tão conhecido assim? E ser o expedito celeiro que todo mundo conhece? Não, é assim, porque Eu comecei muito novo, né? Trabalhando mais o meu pai E quando o meu pai se foi Eu fiquei mantendo a tradição e o trabalho dele, né? Eu já fiquei um pouquinho conhecido Desde quando eu, na idade de oito anos Eu já fazia algumas peças, né? No meio conto mesmo, já fazia Hoje eu tenho ali no memorial Tem ali Tem umas peças que eu fiz quando eu tinha dez anos, viu? E aí eu fui Eu fui ficando conhecido Porque o cara vai ficando conhecido do trabalho E aí eu fui ficando conhecido do trabalho E aí eu fui ficando conhecido do trabalho E aí eu fui ficando conhecido do trabalho Mas a partir de oitenta e cinco, parece que foi oitenta e cinco Que eu andei fazendo peça Para os artistas, por exemplo Eu fui hoje ir para o Paulo dos Gonzaga Aí eu fiz o chapéu do Ninguinho, né? Aí depois eu passei perto de umas feiras aí por fora ali em São Paulo Outros no Brasil, outros no Rio E aí fui juntando esse conhecimento Algumas peças que eu fazia como Já levava para a televisão Mas você chega na televisão O mundo todo fica sabendo, né? E aí foi quando eu também mudei o estilo meu Para ficar o estilo próprio, meu, só meu Que eu trabalhava igual os outros também trabalhavam, igual a mim Como serviço era, parecia um com o outro Aí quando eu mudei eu fiquei mais conhecido O pessoal me procurava mais Porque não existia, né? Na época quem fazia as tintas azuis era eu Fazia o preto era fazer Com as árvores lá da marca E eu fui mostrando no mercado E eu, graças a Deus, não tenho mais dificuldade para vender Que dificuldade é só para fazer, hein? Graças a Deus Graças a Deus Que história bonita, viu, seu Espelha do Celeiro Que história bonita Parabéns, viu? Não, obrigado Prazer imenso estar aqui com o senhor Prazer também Tchau Tchau Tchau